A lei sancionada é de número 5804 de 21 de junho de 2024 Ela prioriza a aquisição de café torrado em grão e café torrado moído da espécie robusta amazônico que vem da agricultura familiar e de empreendedores rurais do estado A lei de autoria do deputado estadual Cássio Góes, do PSD foi apresentada durante a última edição da Rondônia Rural Show Internacional realizada em Jiparaná Para o parlamentar, trata-se de um passo extremamente importante para fortalecer a nossa economia e valorizar o trabalho dos nossos agricultores, em especial o pequeno produtor A gente tem feito um trabalho na Assembleia Legislativa como deputado da região do café, Haroldo de defesa mesmo, tanto na prática como na teórica E o que é defesa na prática e na teórica? É você escrever através de lei do poder que você tem no seu gabinete de produzir leis em benefício ao rondoniense E esse é um exemplo claro, você tem o estado de Rondônia tendo prêmios nacionais Nós tivemos no ano passado em outubro acompanhando o Ariel e a Lucilene É o segundo melhor café do Brasil, hoje está na região de Cacoal, ali na divisa Nós tivemos a inauguração da agroindústria deles no último final de semana E na última Rondônia Rural Show nós apresentamos para o estado de Rondônia E para todos os deputados estaduais uma iniciativa de que o poder público do estado de Rondônia Ainda de acordo com o autor da lei, Cássio Góes, a nova legislação estabelece que o estado de Rondônia Na aquisição de café torrado em grão e café torrado moído para consumo no âmbito da administração pública Priorizará a compra do café robusto amazônico, oriundo da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural Ou de produtores rurais e afins do estado O café produzido em Rondônia tem rompido fronteiras e conquistado outros estados Além de conquistar o paladar de países da Europa A venda desse café, a imagem desse café está sendo muito bem trabalhada Nós temos que parabenizar o secretário de Estado, de Agricultura, a EMATER Esse apoio tem sido dado O que a gente precisa é deixar sólida a coisa Desde 2016, tanto o IFRA aqui de Cacoal como a Secretaria de Agricultura através da Prefeitura Vem trabalhando a sustentabilidade e o fortalecimento do café E a gente percebeu que faltava isso No ano passado, já no início do meu mandato Eu apresentei a lei de qualidade do café É a que obriga e dá suporte àquele produtor de café que vende aquela saca especial Essa lei já é nossa também Tanto a do café, como a do cacau e a do mel Então são três leis de qualidade desses produtos Esse ano nós fomos além Nós incentivamos a compra desse produto E isso tem dado muito certo Então a gente sabe que com o nosso trabalho Com o trabalho do Governo do Estado Com a Prefeitura dando todo o suporte Desde o tanque de irrigação até a última colheta Nas estradas de qualidade É um conjunto que fez com que a saca do café rondoniense Esteja hoje entre mil a mil e duzentos reais A gente vê os produtores muito felizes Você vê eles adquirindo, reinvestindo Num momento melhor inclusive até do que o gado Então o café está no auge Mas isso é fruto de um trabalho sólido Que vem acontecendo há muitos anos Inclusive coincide com o tempo que nós estamos na política E a gente vem acompanhando isso muito de perto E a gente vem acompanhando isso muito de perto